As trepidações, as vibrações. Forçando-a até o seu limite, tentando entender se você consegue ir além. Palavras como campeão ou lenda perdem seu significado se não houver o desejo de atingir novas metas. É por isso que quando cruza a linha de chegada, você já sabe qual será seu próximo desafio. Encontre um piloto novato, dos bons, que esteja pronto para superar todos os desafios e ir além dos seus próprios limites. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1, vai, esquerda 5 longa, 90, esquerda 4 mais, direita 4 e abre, 80, direita 6, 40, atenção, esquerda 5 e fecha, com gancho à esquerda, direita 6, metade de elevação, esquerda 6, menos, e direita 6, menos, 50, 3, 2, 1, vai, esquerda 5 longa, 90, esquerda 4 mais, direita 4 e abre, 80, direita 6, 40, atenção, esquerda 5 e fecha, com gancho à esquerda, direita 6, metade de elevação, esquerda 6, menos, e direita 6, menos, 50, direita 6, metade de elevação, esquerda 6, menos, e direita 6, menos, 50, esquerda 6, menos, e direita 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 6, menos, Direita 4 mais, esquerda 4 e abre. Direita 6 menos, com esquerda 5. Direita 6 mais, com esquerda 5 mais. Direita 3, abre para 6. Esquerda 3, longa, abre para 6. 60. Direita 2 mais, 60. Esquerda 4 mais, 40. Direita 6 menos, esquerda 4 e fecha, 50. 50. Esquerda 6 menos, 50. Direita 5 e fecha, esquerda 6. Direita 2, sobre a ponte. Esquerda 6 mais, com direita 6 mais. Com esquerda 5 mais, mantém-se a esquerda. 100. Direita 6, esquerda 4 mais. 60. Esquerda 5 longa, direita 6, com esquerda 6 menos. Direita 6, fecha para 2. Com esquerda 4, abre para 6, 40. Direita 6, 40. Esquerda 4 e fecha, e salto, com direita 6. E salto, com direita 6, com direita 6, com direita 7, com direita 6, com direita 7, 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 com direita 8, com direita 7, com direita 8, com direita 7, com direita 8, 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 com dire A CIDADE NO BRASIL 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 Esquerda 5, 70 Direita 3 menos, esquerda 6, longa e fecha, 40 Esquerda 5, com direita 3, com esquerda 5 Direita 3, esquerda 4 Direita 3 menos, esquerda 4 e abre Terminou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri